Salve, salve, família bonita. Sou eu mesmo, Lucas Penteado na voz. Tô vindo aqui conversar com vocês, eu imagino que vocês estavam aguardando um parecer, um posicionamento meu. Eu vim aqui, ó, de cara limpa, porque eu acho que uma nota não seria o bastante pra um assunto tão delicado quanto esse. Eu vim falar um pouco do acontecido, mas eu também vim falar um pouco sobre redes sociais. Aí, família, a internet tem se tornado muito importante na vida das pessoas. Importante e necessária também, né? Muita gente consegue a renda das suas famílias com as redes sociais ou algum meio que a internet fornece, né? Mas ao mesmo tempo que ela tem se tornado importante e necessária, ela também tem se tornado extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Uma mensagem, um vídeo ou um comentário expondo, ofendendo ou julgando alguém pode até tirar uma vida. E as pessoas não faziam ideia disso. Eu não fazia ideia disso. Eu não fazia ideia disso até poucos dias atrás. Ah, Lucas, mas como assim você não fazia ideia disso? Não, gente, eu não fazia ideia do quão forte é uma rede social, né? Uma simples fake news pode se espalhar. E a partir da disseminação dessa informação, uma pessoa pode começar a correr perigo. Uma pessoa começa a ser perseguida pelas outras pessoas, né? E eu não sabia o que era essa fita. Há pouco tempo, alguns dias atrás, eu fiz uma live expondo uma intimidade minha e da minha ex-noiva. E após essa live, ela foi atacada, rechaçada, humilhada e ameaçada na internet. Eu não fazia ideia do que era isso até que isso acontecesse comigo. Né? É muito egoísta, né, gente? A gente parar pra pensar que a gente só entende o quanto é dolorosa... O quanto é dolorosa uma situação pra alguém quando ela é dolorosa pra gente. Mas essa é a verdade, a gente só sabe realmente o quanto uma coisa é pesada ou dolorosa quando acontece com a gente. Né? Eu só soube o que é ser atacado quando atacaram a minha família, quando me ofenderam nas redes sociais, quando me ameaçaram, quando me ameaçaram na rua, quando tentaram me agredir na rua. Só assim pra eu entender o que tava acontecendo, né? Eu vim aqui não pra dizer sobre a veracidade dos fatos, porque se eu entrar em detalhes eu vou estar novamente expondo a minha ex-noiva e repetindo, né, o acontecido da live, que é sobre o que estamos falando. Eu tô aqui pra conversar com vocês sobre isso, sobre essas informações que surgem, né? E que a gente dissemina com tanta vontade, com tanta garra, pra que as pessoas saibam às vezes da verdade e nem sempre isso é verdade, né? Muitas pessoas, elas foram injustiçadas, né, nas redes sociais e que depois a gente descobriu que não era isso mesmo e não adianta depois uma mensagem de pedido de desculpas, né, se a pessoa não tá lá pra ver esse pedido de desculpas. Uma fake news, né, ela consegue se disseminar numa velocidade muito grande porque nós ajudamos essa informação a chegar nas pessoas, né? Então como que eu vou saber a verdade dos fatos, Lucas? Saber a verdade dos fatos é disseminar um assunto, né, sem veracidade são coisas diferentes. Saber a verdade dos fatos é analisar os fatos de todos os lados, aguardar esclarecimento sobre eles e só depois disso se posicionar a partir de um julgamento. A gente não sabe fazer isso ainda porque a tecnologia, ela avançou muito, então uma simples mensagem chega pro mundo todo a partir de uma rede social com muitos seguidores, como a minha, né? Ah, Lucas, e por que você tá falando tudo isso? Porque eu, Lucas Penteado, tô vindo conversar com vocês que acompanham o meu trabalho porque eu também não sabia da potência que a internet tem hoje de comunicação e não sabia do perigo que ela pode causar à vida de alguém até que a minha vida estivesse em perigo, né? Eu não tô aqui pra falar sobre as minhas questões pessoais pós-ataque, eu não vim falar sobre isso. Eu acho que não é necessário nesse momento eu falar sobre isso, nesse momento é necessário eu reconhecer que a partir daquela live, expondo a intimidade de uma outra pessoa, sim, Nesse momento eu cometi um erro. Nada dá o direito da gente expor a intimidade de alguém, da gente julgar alguém, da gente ofender, rechaçar ou ameaçar alguém a partir de uma opinião, a partir de uma argumentação unilateral, né? Dito isso, né, eu peço encarecidamente que parem os ataques com a minha ex-noiva, por favor, a todos vocês que estavam me defendendo, eu peço que parem os ataques porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós não vamos conversar ou dialogar sobre a veracidade dos fatos, como eu já disse, para não expor novamente a menina e porque isso é um assunto íntimo, né? Eu não deveria ter feito uma live de um assunto íntimo, indico a vocês que não façam, né? Prezem pela sua intimidade, tomem cuidado com o que dizem ou o que fazem nas redes sociais porque isso pode causar extremas consequências não só a vocês mesmos, mas as pessoas das quais vocês estão citando nessas atuações. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão apoiando e ajudando a minha família nesse momento de dificuldade porque a corrente do bem é a única coisa que está conseguindo combater essa violência virtual que vem aumentando dia após dia. Repito a vocês, tomem cuidado com suas redes sociais. Ela pode tirar uma vida. Valeu família, é nóis. Tamo junto.